Samba Samba, samba De Janeiro Samba, de Janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba! Que dia mesmo! Samba! Samba, 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 Samba! Samba, Samba! Samba, 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 Samba! 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 Samba, Samba! Samba, Samba! Samba, Samba, Samba! Samba, Samba, Samba! Samba, Samba, Samba! Samba, Samba! Samba, Samba, Samba! Samba, Samba! Samba, Samba, Samba! Samba, Samba, Samba! Samba, Samba, Samba! Samba, 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 Samba!